Olá, então pessoal, seguindo aqui as nossas vídeo-aulas de Adobe Audition CC, vamos então agora ver aqui nossa guia favoritos, tá? Nós temos então aqui os principais recursos do programa, ok? Então nós podemos, por exemplo, aqui ó, nós temos aqui um áudio, por exemplo, em dois canais, nós podemos aqui converter ele em mono, então ficou em apenas um canal só, né? Olá, então, não significa que ele vai rodar só no canal esquerdo e direito, ok? Simplesmente que ele está em estéreo, ele não está mais em estéreo que eu não consigo mais modificar, por exemplo, ele separadamente, certo? Ele está em mono. Esse aqui então é um teste de som. Isso aqui às vezes acontece quando você grava, por exemplo, o microfone de uma câmera, ok? E esse conector, o plugzinho, por exemplo, a gente usa as câmeras DSLR, né? E às vezes esse plugzinho não é plugzinho estéreo, ele é mono, então ele entra só no canal. Então o que tem que fazer, o que você tem que fazer é você duplicar, transformar ele em estéreo. Aí é o contrário, né? Eu vou aqui, ó, favoritos, converter em estéreo. Então ele transforma ele em dois canais, ele duplica justamente para não ter o problema de rodar num canal só, tá? Então nós temos outras questões de efeito, né? Deezer aqui, o famoso Deezer. As partes básicas nós aprendemos a fazer, né? A questão do volume, a questão de edição básica aqui, ok? Nós temos aqui daí, ó, a questão de posso colocar aqui um fade in, favoritos, fade in, né? Então ele colocou um fade in no início aqui, que não é muito legal, né? O mais legal é que nós aprendemos a fazer, você fazer esse fade in aqui, ó, que é a mesma coisa, tá? A gente faz um fade in aqui, faz um fade out, que é a questão do volume, né? Que ele começar mais baixo, terminar mais baixo, mais alto. Mas aqui ele tem pronto, ok? Nós temos o lower pitch, onde ele vai dar já, fazendo tratamento aqui de pitch. Ó, vamos esperar. Aplicando switch and pitch. Ok? Então ele vai aplicar. Então são os recursos mais usados, por isso que a gente chama de, por isso que a gente chama de favorito, ok? Então aguardamos mais um pouquinho aqui. Até terminar. Prontinho, terminou aqui. Então olha só. Então ele aplicou o efeito, que ele demorou um pouquinho aqui. Então é isso, ó. Então eu posso remover aqui, vou tentar remover vocais. Não vai dar certo aqui, né? Que eu tenho meu áudio. Vou pegar o da Coldplay aqui, ó. Favoritos, remove vocais. Vamos ver. Aí está, então, terminando. Aí, ó. Tentou deixar o máximo possível só o áudio, né? Só a melodia e tirar o áudio. Não conseguiu, né? Então são os recursos favoritos aqui. Digamos assim, os mais usados, né? Telefone, voz. Parece, olha só. Parece mais um efeito de televisão, né? Tá? Então é pra isso que serve. Esses recursos aqui, ó. Então a gente consegue dar uns efeitinhos prontos, né? E, então, utilizando aqui os principais recursos do... Os efeitos mais usados aqui do Audition, ok? De acordo com o programa, né? O que ele acha, digamos assim, que você vai mais precisar. Tá? Por exemplo, vamos aqui, ó. Vamos dar um... Um... Normalize para menos 3 dB. Então ele vai normalizar, né? Ele dá um efeito padrão. Então todo ele vem para menos 3, aqui, ó. Menos 3 dB. Né? Então é isso que ele faz. São os nossos efeitos favoritos aqui, tá? Daí nós temos aqui a questão do View, que é o nosso painel. Time Display, né? É pra gente visualizar as formas de edição aqui. Nós temos o nosso Windows Workspace, que é a nossa área de trabalho, que nós já vimos, né? Por exemplo, clássico. Mostra a forma de trabalho clássico. Lá nas primeiras aulas a gente viu isso aqui, né? Então você pode escolher as formas de trabalho, ó. Conforme você prefere que ele... Que ele trabalhe, né? Vamos resetar aqui o modo original. Isto. Vamos pegar aqui, por exemplo, o... Modo simples de edição, aqui. Então nós temos aqui também outros recursos, né? Aqui no Windows, que é outras janelas. Por exemplo, o Effect Rack aqui, ó. Que aparece aqui. Nós temos o Markers, né? Vai habilitar que são as janelas do nosso programa aqui, né? Então nós temos o menu Windows pra isso, ok? Que é o menu básico, né? Pra você visualizar algumas opções que estão faltando na tela aqui, certo? É isso aí, então, tá, pessoal? Vamos agora, na próxima aula, encerrarmos essa parte aqui. Onde nós vamos editar, então, por exemplo, como colocar uma voz sobre uma trilha, ok? Então é isso aí. Fique comigo aí. Grande abraço. Tchau, tchau.